Alô amigos, aqui quem tá falando é Zezo e eu estou passando aqui para dar um abraço e agradecer pelo carinho, meu amiguinho Guilherme, o fenômeno, esse cara que tira o juízo aí do rei da serpente oficial, tá bom? Alô Guilherme, obrigado aí, viu, você, tô sabendo que você é fã do Zezo, obrigado mesmo, um grande abraço para você, viu, e dá um atrégua aí, rapaz, deixa o rei da serpente aí dar um sossego, homem, vai matar esse homem, o pobre já tá velho já, aquele abraço Guilherme, tamo junto!